Olha só gente, vamos trazer agora pra você o trabalho realizado pela polícia. Duas armas foram apreendidas, tá aqui na tela. Essa aqui é uma arma caseira, uma arma fabricada, até uma máscara foi improvisada pra acontecer esse assalto. Segundo informações da polícia militar, um homem caminhava em uma rua no bairro Jardim Santana, zona leste de Porto Velho, quando foi abordada por dois homens que também estavam a pé e logo anunciaram o assalto e roubaram todos os pertences da vítima, em seguida saíram correndo. De imediato, a vítima procurou uma base da polícia militar, que fica localizada no mesmo bairro, e descreveu tudo o que tinha acontecido. De imediato, os policiais saíram à procura dos dois acusados e avistaram em uma rua próxima do local do assalto, a carteira e os documentos da vítima jogados no chão, e também um casebre abandonado. Então, eles desceram da viatura e fizeram um cerco na região, e dentro do casebre foi encontrado um dos suspeitos com duas armas, um revólver calibre .32 e uma arma de fabricação caseira, calibre .12. O outro acusado não foi encontrado. Em seguida, o acusado foi conduzido à central de flagrantes. Com imagens de Juarez da Silva, Alessandro Borges para o Rondônia Urgente. Obrigada, Alessandro, pelas informações. Está aí o trabalho realizado pela polícia, recuperando, tirando essas armas de circulação, a equipe do 5º Batalhão, o qual nós parabenizamos pelo trabalho realizado, e quantos outros crimes não seriam praticados. Mas a polícia evitou outros crimes aqui na cidade de Porto Velho. E aí